Salve amigo do Alto Vídeos, começando o quarto dia aqui em Genebra e olha só que bacana. Lá no primeiro dia você viu cheio de neve aqui, agora finalmente a gente está vendo um solzinho. Olha a diferença em relação ao tempo que estava quando a gente começou. Lá ao fundo, não sei se dá para vocês verem, mas a gente tem a cadeia tradicional de montanhas aqui na Suíça. Estamos próximos dos Alpes Suíços e está o alto ali coberto de neve. É uma visão extraordinária, a gente está muito feliz de mostrar isso tudo para vocês, mas o desafio continua. Eu estou aqui fora, vim dar uma olhada nesse visual, Pedro está filmando, vamos procurar o Navarro. Então vamos ver como está a preparação para esse quarto dia. Todo o esquema de trabalho aqui realmente intenso. Olha aí, está lá o Conrado Navarro. Salve galera, na cozinha, os caras se divertindo lá no tempo bom. Me deu aqui preparando a nossa refeição. É assim que a gente almoça, é assim que a gente toma café à tarde, é assim que a gente janta no salão. Pãozinho, uma mussarela das vaquinhas suíças, espetacular. E um presunto ali, um peito de peru, enfim, quem gosta tem uma Nutella genérica aqui também. Enfim, show de bola para a gente poder aguentar o dia. E claro, com alegria para levar todo o conteúdo que você está acompanhando aí. Então agora vamos pegar aqui o nosso complemento, a mão está limpinha. Põe aqui no pão, fechamos o pãozinho e temos a nossa refeição para a gente passar o dia no salão. É isso aí, valeu! Vamos para mais um dia com força, né Pedrão? Com certeza, por sinal, eu estou indo ali a trabalhar porque tem bastante coisa para fazer. Nessa altura você está se perguntando, mas o mesmo casaco nos quatro dias? Sim, o mesmo casaco nos quatro dias não sou só eu não, o Pedrão e o Liam também. A gente traz aquele que a gente tem para o frio que tem aqui. Olha aí, Navarro. E olhe lá. Temos umas concessionárias aqui, olha aí, tem alguns preços ali nos para-brisas. Quais os preços? Olha lá, vinte mil. Multiplica por uns três e meio, mais ou menos. Isso, um pouquinho mais talvez. Está vendo lá no fundo a gente tem as montanhas ainda cheias de neve lá em cima, mas já bem menos do que quando a gente chegou. e a neve da cidade praticamente desapareceu e a gente tem um céu azul muito bonito hoje pela primeira vez. Por isso, no casaco, no carro, pelo menos. É, no carro ele está sem casaco, mas ele vai fazer gracinha lá fora e aí depois a gente vai filmar para vocês o que aconteceu. Quarto dia, vamos para cima. Vai ter muita coisa bacana e acho que vai ter algumas surpresas legais também. Chegando para mais um dia, agora com o óculos de sol, estacionamento bem mais lotado. Inclusive, a gestão dos policiais aqui para organizar o estacionamento é muito interessante, principalmente porque você não precisa ficar andando, perdendo tempo, partiu o salão. É isso aí, hora do pit stop. A gente no gás extremo aqui para mostrar tudo no Salão de Genebra, mas também precisa recarregar as baterias. Não, Pedrão. Pedrão não pode falar agora. No Salão de Genebra, ao lado de uma lenda suprema, um meme, um clássico, a gente está falando do legendário Ford GT40, famoso matador de Ferraris. Hoje é o primeiro dia de rede de imprensa e também do público. Então aqui, ontem a gente tinha quatro cílios de Type-R. E agora, como vocês podem ver, tudo mudou. Esse aqui, um cílios de VPEC normal, cílios de Type-R, ali, um cílios de CT-R e dois outros cílios. E esses dois, por sinal, estavam lá em cima e agora não estão mais. Por que eles mudam? Não sei. Eu acredito que por questão de eu ser jornalista somente aqui, não ter só convidado, algum problema em relação a estragar o carro, não sei. Essa picape aqui vai chegar no Brasil e é empurrada. Vamos estar fazendo a cobertura já já. A gente vai colocando na descrição do vídeo. Vamos ver aí como que é a preparação para a live. Isso é uma coisa que a gente nunca descobriu, que a gente vai ver agora. Essa é a nova e inédita picape média da Renault, que vai chegar no Brasil. Confira de perto como é a Alasca. E agora, depois disso, o que acontece? A gente se prepara aqui, ajeita o sinal, tem que ter internet para fazer as lives. E a gente se prepara e mete bala. É, a gente se prepara e mete bala. Ó, agacha, levante, você vem com a gente. É, todo um ritmo intenso, é desafio, autovídeos, abre a câmera e você vem junto. Você sabe como é, é com emoção, sempre. Ó, é isso aqui, ó, olha que legal. Ele vai estabilizar o celular e a gente vai falando, o microfone está aqui no próprio celular. Enfim, você junto, 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 pertinho do carro com a gente. A gente coloca o texto e fica só esperando o momento certo para apertar o botão vermelho aqui. Aí começa a emoção que você acompanha no nosso Facebook. A vítima, talvez, queimou a lasca. E como nem tudo é perfeito nessa vida, o celular deu problema no Facebook. A cara de satisfação do Conrado Navarro. Nesse momento, tio Jobs e tio Zuc, eles deram uma rasteira no autovídeo. Mas, como não é nada pessoal, a gente cai e levanta. Levanta, a gente reinicia e a gente já já está dentro. É nóis. Enquanto as coisas não começam a rolar por aqui com a lasca, vamos fazer um 360, mostrar alguma coisa. E aí, interessante? E aí, irmã, classe X da Mercedes. Qual será que vai ser o grande diferencial? Além da estrelinha na frente, a gente só vai saber quando lançar. Enquanto eu procuro ler a matéria e Conrado Navarro, pode ter saído da Pauvi, uma empresa que produz um carro voador. Não é um helicóptero, é um girocóptero. Um carro que possui a ideia de transportar você no dia a dia para o seu serviço. E aos finais de semana, você voar para onde quiser, no que eles chamam de City to City, que é a viagem de uma cidade para outra, pelos ares. Seria uma ótima ideia chegar na sua garagem barra hangar, pegar o seu carro, transformá-lo num helicóptero, sair voando por aí, até porque ele tem um alcance de 400 quilômetros. Mas o que é um girocóptero? Um girocóptero funciona diferente de um helicóptero. Pelo que eles me explicaram, logicamente, o helicóptero funciona com um motor, que direciona para as hélices e a hélice com esse motor faz a sustentação e dá a movimentação. O girocóptero possui hélice independente para você estar voando, ou seja, a sustentação dela é pela inércia. Por estar voando em movimento, ela já vai funcionar, então dá estabilidade. E hélices traseiras são responsáveis por empurrar você para frente, para onde você quiser ir, por direcionar. O preço parte de 300 mil para a versão mais simples e 500 mil euros para a versão mais completa, que por sinal, acredite se quiser, tem um brasileiro conhecido como o brasileiro mais rico, interessado no projeto. Agora dá aquele Google, e descubra quem é, talvez cansado do trânsito de São Paulo. Fato interessante é que você pode abastecer com gasolina comum do posto. Você sai voando, acabou o combustível. Você olha um posto aí, pousa, abastece, sai voando de novo. A velocidade máxima é estimada em 180 km por hora. É nóis, valeu. Olha só pessoal, chegamos agora, olha só lá atrás, new Honda Jazz, novo Honda Fit. Não tem nada de novo, igual no Brasil. Ah, mas tem um cromadinho na frente e um para-choque atrás, quando vão amassar mais a tampa. É o Google Fit. Exatamente. Tem alguns detalhes novos, a gente está brincando aqui, mas não é um novo carro, não é um novo modelo, é um facelift e ainda bem reduzido. A gente mostrou o ônibus em que a gente voltou para o estacionamento, fechando mais um dia, né Navarro? Pois é, como não amar o marketing. É sim, cara, mexe em duas coisinhas, é o novo. Fechando o quarto dia, o Salão de Genebra, a gente vai ficando cada vez mais com cara de bagaço, não tem erro, faz parte, o casaco é o mesmo, vai ser. Mais um dia de emoção, a gente fez várias coisas legais hoje. O que a gente fez hoje, Julinho? Ah, a gente começou com o Porsche, o 911 GT3 RS, o monstrão aspirado de 520 cavalos. Negócio impressionante. Depois? Depois a gente foi parar dentro da W Motors, a gente viu o Fenir Supersport, o super esportivo lá de Dubai, que junta design e engenharia italiana com motorização alemã, fenomenal. A gente foi embora, a Jaguar, enfim, a gente fez muita coisa legal hoje. Quarto dia de cobertura. Mostramos o futuro do T-Cross. Isso, Volkswagen SUV, uma novela mexicana daquelas, boas. Do tipo, já tivemos vários modelos de SUV no papel e agora parece que vai, que é o T-Cross. É isso aí. E muitas outras coisas que a gente preparou também, tem a nova picape da Renault, que vai chegar no Brasil, vai estar lá no Salão do Automóvel, sei lá na frente, ou novembro, Navarro, mas quem curte o outro vídeo já vê antes, direto de Genebra. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai comer pra continuar trabalhando, porque tem até meia-noite é hoje. Ah, dá outro detalhe, Navarro, com exclusividade, mostrando ao vivo o futuro do Corolla, Navarro. Uh, esse sim, carro de tiozão, que aqui não é de tiozão. Vamos ver como é que ele vai pro Brasil. É isso aí. A gente vai jantar, trabalhar mais e daqui a pouco a gente se fala. Tchau. Grande abraço.